Jornal da Rádio Onda Pega CYX quinhentos e quatro, canal Jornal docentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste, Pimwe, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda, as notícias de Pimwe, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Quinta-feira, treze de junho, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Sancler, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Sancler, bom dia a todos. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes. E vamos agora aos destaques desta edição. Eleição nas escolas estaduais. Hoje, no Jornal da Onda, presença de Ângela Selly Sancone Ribeiro, candidata pela chapa dois da escola professor José Vicente. Moradora do bairro Américo Arantes, reclama de entulhos em ruas do bairro e pede ajuda ao Jornal da Onda. Dia de Santo Antônio, padre Antônio de Simone fala da trezena de Santo Antônio em Piuí. A Associação Comercial de Piuí realiza sorteio de promoção do dia dos namorados. Agora, no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas, trinta e dois minutos. Nesta semana, o Jornal da Onda tem um compromisso com a educação. As vésperas da eleição para a escolha dos novos diretores das escolas estaduais de Piuí, que será no na próxima segunda-feira, dia dezessete de junho. O Jornal da Onda promove uma série de entrevistas com as candidatas ao cargo de direção das escolas. Na edição de hoje, vamos ouvir a candidata pela chapa dois da escola estadual, professor José Vicente, Ângela Sely Sansone Ribeiro. A ordem de apresentação foi definida por sorteio na presença das candidatas. Oito horas e trinta e três minutos, vamos marcar no cronômetro agora, pra gente iniciar a entrevista a partir de agora com a candidata Ângela. Ângela, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Onda e desde já muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia. Bom dia Sanclé e bom dia ouvintes da cem vírgula três. Eh professora Ângela candidata, qual a motivação para se lançar candidata a direção da escola estadual professor José Vicente? Bem Edgar, eu já estou na educação há vinte e sete anos e eh desses vinte e sete anos são eh mais ou menos dezesseis, dezessete anos que eu trabalho na escola José Vicente e ao longo desse tempo eu sempre trabalhei eh sempre fiz parte do colegiado da escola, da da comissão de licitação, da caixa escolar, da comissão de avaliação de desempenho dos professores e e então assim eu conheço toda a realidade da nossa escola, as necessidades da nossa escola, os anseios do dos funcionários, principalmente dos professores, né? nossos professores, então assim eh e nós estamos vivendo um contexto de mudanças e a educação está sempre mudando, a gente tá sempre antenado nas nas mudanças da educação e eu achei que agora seria o momento de uma mudança na escola. Então baseado nisso eu resolvi me candidatar porque eh eu a mim eu tenho assim pra mim que que a escola precisa assim de de um de um gás diferente, de alguma coisa diferente pra pra mudar a realidade da escola no sentido, né? Da aprendizagem, do eh da da do da da dinâmica em si da escola. Então baseado nisso eu resolvi me candidatar a diretora. É sim, Ângela, de um modo geral, quais são as propostas que você tem para o crescimento da escola estadual professor José Vicente e se você tem alguma proposta de projeto inovador que seja relevante divulgar? Bem Roseli eh a minha principal proposta é é sobre a o meu compromisso com aprendizagem efetiva dos alunos pra melhorar o desempenho dos alunos tanto na na avaliação interna como externa porque eu não sei se vocês sabem mas eh os alunos além das avaliações que que os que os alunos fazem, né? Que os professores elaboram eh eles participam também das avaliações que vem do governo, né? Do estado eh do 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 da Secretaria de Educação de Minas que é que é o CIMAV, né? E do e do 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 MEC também que é o Prova Brasil e o ANA, né? E eh e dependendo do desempenho dos alunos é que que vem as políticas públicas, né? Eh de acordo com com os resultados dessas avaliações. Então é uma da do meu dos meus compromissos é é mesmo nessa parte da aprendizagem, desenvolver eh mecanismos, né? E pra que pra que tenha maior pra que desenvolva melhor. E também eh eh eu quero garantir, né? Uma gestão transparente eh democrática, né? E para as tomadas de decisões e aprimorando o diálogo entre gestor e comunidade escolar, porque eu acho que quando tem mais abertura para o diálogo, tem mais crescimento. e eh eh e tudo isso, né? Todas todas, qualquer que seja a ação tem que ser eh pautada na legislação vigente, né? Porque tudo eh tudo tem a legislação pra gente poder fazer, né? E essa legislação, né? É que vai que vai garantir, né? Que vai nortear o trabalho do gestor, né? No cumprimento dos direitos e dos deveres. E e quanto aos projetos, eh a escola já desenvolve vários projetos, nós temos uma equipe de professores, especialista, muito competente e e já e tem vários projetos já que já são eh que já são desenvolvidos na nossa escola e eu pretendo dar continuidade a esses projetos e também buscar novas parcerias para que aconteça, pra que pra projetos futuros. Agora a minha a minha maior, o meu maior assim projeto assim que eu gostaria que acontecesse é é que é a utilização da sala do Proinfo. Nós temos uma sala lá na nossa escola equipada com computadores, acesso à internet e eu eh o meu projeto eh pra essa sala é o total funcionamento da sala como ferramenta de aprendizagem para os alunos. Então eu não medirei esforço na busca de parcerias pra que essa sala realmente seja um instrumento de aprendizagem para os alunos. E e tem também a questão do projeto em tempo integral que é um é um projeto que do estado, né? E esse ano eh o o governo de Minas fez cortes, né? Nessa parte e liberou o projeto pra algumas escolas e aí a nossa escola apesar de ter mais ou menos uns treze anos de projeto não foi contemplada nessa primeira leva aí de de escolas. Então eh mas vai sair um novo lote de escolas em agosto a gente tá na torcida pra que saia, né? Mas não depende muito da gente, a gente tá na torcida, tá correndo atrás, né? Pedindo assim a pessoas, né? Mais acima, né? Deputados e tudo pra que nos auxiliem, né? Nessa questão, porque depende do governo de Minas. Mas eh no que depender de mim não medirei esforços para buscar essa eh pra que a escola esteja entre as escolas a serem contempladas em agosto. Ok. Você ainda tem cinco minutos. E assim eh a minha a a palavras as palavras chaves, né? Da minha administração, né? Será, serão, né? Compromisso, ética, diálogo e inovação. Eh a gente assim igual eu falei, né? A gente quer a gente tá apostando numa mudança e eu eu tenho apoio de de alguns colegas e tudo e assim eh e gostaria muito de contar com o apoio do dos pais também pra que a gente pra que essa mudança aconteça. A senhora tem tempo ainda, se quiser fazer o tempo, se já quiser encerrar, a senhora fica à vontade. Tá já tá bom assim. Tá bom? Então só pode fazer as considerações finais da senhora. É então é isso, é eu eu gostaria muito assim de de contar, né? Com o apoio dos pais, né? Dos colegas de trabalho e a gente apostar nessa mudança mesmo. Porque, né? A é o momento pra isso agora. Muito obrigado a todos. Ângela, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar participando com a gente aqui e agradecemos muito a sua participação aqui no Jornal da Onda, tá bom? Oito horas e quarenta e um minutos. E amanhã, encerrando a série de entrevistas, será a vez da candidata Wanda Soares Lopes Arantes, da Chapa Um, que concorre a reeleição na Escola Estadual professor José Vicente. Este é o compromisso do Jornal da Onda, abrir espaço para discutir a educação em Piuí, ouvindo as candidatas que colocam seus nomes, a apreciação de alunos, servidores e pais. É motivo de muito orgulho para todos nós do Jornal da Onda, prestar este serviço a nossa comunidade, principalmente no que tange a discutir o futuro da educação. Agora são oito horas e quarenta e dois minutos, a gente continua falando de Piuí. É... Agora sim, localizei aqui. A moradora do bairro Américo Arantes, a dona Emília Ferreira, ontem ela mandou um áudio pra nós, reclamando de entulhos nas ruas próximas à casa dela, a casa dela, ali no bairro Américo Arantes. E ela pediu ajuda ao Jornal da Onda e prontamente nós colocamos o áudio no ar e vamos acompanhar a matéria agora pra saber qual foi o resultado dessa desse pedido de ajuda da dona Emília. O Jornal da Onda recebeu a reclamação da ouvinte Emília Ferreira. Ela mora no bairro Américo Arantes. Emília pediu ajuda a Onda Oeste FM para cobrar das autoridades a limpeza de entulhos jogados próximo à casa dela na rua Higino Soares de Souza com Maria Natalina da Cunha. Oito horas cinquenta e um minutos nós recebemos aqui um áudio da da dona Emília moradora do bairro Américo Arantes. Vamos ouvir. Bom dia povo da Onda Oeste cem vírgula três. Meu nome é Emília. Eu estou fazendo esse áudio pra mandar pra vocês junto com as fotos aqui da minha rua, né? Rua Higino Soares de Souza é virando pra rua na Maria Natalina. Então a rua aqui o povo fizer bachada de lixo. Eu quero que vocês vejam. Então vocês como jornalista, então tô mandando um áudio com as fotografias da 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 dos túlios, né? Pra vocês verem que coisa horrorosa. Todos ouvimos aí então a reclamação, a participação da dona Emília do bairro Américo Arantes. Dona Emília, sei que a senhora tá ouvindo a gente nesse momento, vamos levar essa reivindicação, fazer essa cobrança junto ao departamento de limpeza da prefeitura hoje ainda pra ver se a gente consegue trazer uma resposta amanhã na edição de amanhã do Jornal da Onda. O coordenador de limpeza da prefeitura de Piuí, Magno de Paula, o Gaguinho, estava ouvindo o Jornal da Onda no momento da reclamação da dona Emília. Imediatamente ele ligou na rádio pedindo mais informações do local e convidou nossa reportagem para acompanhar. Já no local, Gaguinho entrou em contato com dona Emília e garantiu a ela que a limpeza será feita. Por esses quinze dias eu acho que nós já acabamos o bairro daqui, nós já entra lá na nós estamos no Código da Porteira, depois nós já vamos ali pro pra lagoa de trás e nós vamos atender a população de acordo que é necessário, pode ter certeza e a gente tem só agradecer a Onda Oeste e a população, qualquer reivindicação que tiver, pode nos ligar que será atendida imediatamente. A equipe de limpeza da prefeitura já estava realizando os serviços no bairro da dona Emília. Coincidentemente a gente já estava limpando o bairro e vamos continuar limpando. A coleta de de lixo que é feito diária, a gente disse de segunda a assado a gente passa todo dia, entendeu? Então você pode ficar tranquilo que a gente vai manter sempre a limpeza o melhor que a gente puder fazer. É o que a gente pede a população é ajuda, porque nem só a prefeitura consegue limpar, porque a gente limpa. Se o cidadão continuar julgando em turba tudo quanto é lado, lixo pra turba tudo quanto é lado, quem tem a perder é só a população. Então a gente pede ajuda a população pra nos ajudar, nós estaremos pra manter a cidade sempre limpa. A ouvinte Emília Ferreira agradeceu a presteza dos servidores da prefeitura e também ao apoio do Jornal da Onda, da Onda Oeste FM. Nossa, eu gostei demais, eu mandei hoje, hoje mesmo eu mandei e logo você viu, moradestas já estão aqui, já atendendo o meu pedido, né? Tanto o jornal com o pessoal da prefeitura, o Gaguinho já está aqui, então quer dizer, eu só tenho a agradecer e foi muita competência, graças a Deus e assim eu espero que qualquer coisa eu tô entrando em contato com vocês, porque é que o povo aqui não tem, o pessoal aqui nesse bairro aqui, nossa, essa comunidade, eles não procuram limpar as coisas, é manter o nosso bairro, eles mesmo não cooperam, quer dizer, a cooperação mais é deles, mas nem tanto da prefeitura, eu apelei com o prefeito, né? É porque é meu amigo, né? Eu gosto dele demais, então quer dizer, eu apelei por causa disso, que eu acho que eles tinham que dar um jeito de chegar aqui e fazer pelo menos uma reunião, reunir todo mundo da comunidade e passar um bom sermão, assim como vem e faz aí comiço, né? Na época da política, vem e faz um comiço pra isso, né? Pra pedir eles, por favor, pra não fazer isso, não, pra eles criar mais moral e procurar trazer o bairro limpo, é escorpião, é rato, é tudo, aquele vizinho lá, ainda bem que ele cria galinha também e enche de rato, entendeu? Eu, mas a vizinha ali, a a a a Sônia, tentamos fazer um jardim aqui, mas aí, a quando vem a chuva, desce toda a baixada de 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 areia lá da da antiga torre, né? E aí fica esse entulho que só você vendo, né? Não foi Zé de cá, foi um prazer e foi muito bom, né? E eu, nossa, eu gosto demais de vocês, eu assisto direto a rádio de vocês e todos os dias ouvindo as coisas boas que vocês fazem pela cidade. Recentemente, três pessoas foram multadas por jogarem lixo em local proibido. Um homem levou uma multa de treze mil reais e um casal foi multado em cinco mil trezentos e oitenta e nove reais por terem colocado fogo em lixo próximo a ponte do Tapiocano, local que tem placa de proibido jogar lixo e que a prefeitura já limpou várias vezes. Infelizmente, algumas pessoas insistem em desobedecer. A questão do destino correto do lixo e em túlios está diretamente ligada ao hábito errado de algumas pessoas e principalmente na falta de consciência de que os resíduos sólidos poluem o meio ambiente, atraem animais peçonhentos e criam ambientes para a proliferação do mosquito da dengue. Jornal da onda. Oito horas quarenta e oito minutos, acompanhamos aí a reportagem que a Ondoeste fez a cobertura ontem e eu quero destacar alguns pontos. Primeiramente, eh, cumprimentar aqui a dona Emília, que é uma pessoa simpática, muito querida ali naquela, naquele bairro, eu estive com ela ontem, uma graça de pessoa, muito obrigado pela companhia de sempre, por ter enviado o áudio fazendo essa cobrança. Também quero cumprimentar aqui, destacar a presteza do coordenador de limpeza, eh, da prefeitura de Piuí, o Magno de Paulo Gaguinho. Ele se prontificou logo que ouviu a entrevista aqui ontem, como você acompanhou na reportagem, eh, ligou aqui na rádio procurando resolver o problema. E isto é um ponto positivo que nós devemos ressaltar, está disposto a resolver o que a população está pedindo, né? Está clamando, está reclamando. Então, parabéns ao Gaguinho, ao Odilon e toda a sua equipe pelo trabalho que vem sendo feito. Eh, quero dizer também e a gente vem falando isso aqui no Jornal da Onda, em relação ao hábito errado que as pessoas têm, algumas pessoas, não são todas, não podemos generalizar, mas que parte da população tem na questão de colocar o lixo em local proibido, né? Eu estive lá na rua da dona Emília e vi, são entulhos, restos de construção, lixo, televisão, eh, eletrodoméstico velho que já não usa mais e a pessoa não tem o mínimo, né? De bom senso de procurar um local, um local correto pra fazer o descarte do lixo. Então, gente, observa você que acompanha o Jornal da Onda nesse momento. Há duas, há uma responsabilidade primeiramente do cidadão, né? A prefeitura, ela fica na na retaguarda acompanhando a cidade, notificando aquelas pessoas que fazem, né? Que colocam lixo em local errado e fazendo a limpeza, mas a primeira responsabilidade não é da prefeitura, não. A primeira responsabilidade é do cidadão, né? Que se preocupa primeiramente consigo mesmo, com seu ambiente onde você vive, com a sua família e com a sua cidade. Ora, se eu estou fazendo uma construção na minha casa, tem um resto de construção, eu não sei onde que eu vou jogar, eu procuro informação, eu vou até a prefeitura, eu vou até o órgão responsável e falo, olha, eu tenho um resto de construção, como que eu devo descartar esse lixo? Né? Se eu tenho uma televisão velha, se eu tenho um sofá velho, eu não vou pegar isso e ver o primeiro lote vazio e jogar isso e deixar ali que o tempo, né? Dê conta disso. Aí vem a questão acúmulo de lixo, atrai ratos, atrai escorpiões, né? É o criador natural do mosquito da dengue. Então, gente, as pessoas têm que ter consciência disso, né? A a prefeitura ontem, o Gaguinho e sua equipe, estava fazendo a limpeza no bairro Américo Arantes. Foi até uma coincidência da reportagem de ele estar ouvindo o jornal naquela hora e estar no bairro lá da dona Emília. Então, veja bem que a equipe está fazendo a limpeza naquele bairro, né? De um lado da cidade. Enquanto isso, pode haver pessoas, né? Que não tem essa consciência que está sujando um outro lado da cidade e a prefeitura não tem gente suficiente, acredito eu, não sei o número de servidores que cuida dessa limpeza, pra ficar olhando a cidade a todo tempo, todo dia. Então, é preciso haver insistentemente a colaboração por parte do cidadão, tá? A reclamação, ela tem que ser dirigida à prefeitura, quando houver alguma questão, mas antes de reclamar, cê tem que saber, estou fazendo a minha parte? Estou colaborando comigo mesmo, com a minha rua, com o meu bairro? Porque tem que ser uma uma via de mão dupla, né? O cidadão com o gestor municipal, com a prefeitura, cês tem que caminhar juntos, ambos tem que fazer a sua a sua parte. Então, fica aqui o recado e agradeço muito a dona Emília por ter enviado esse áudio e também o Gaguinho pela sua presteza em procurar resolver o problema, tá? Que continue assim, eh fazendo esse trabalho e a Onda Oeste está à disposição também pra ouvir outros moradores de outros bairros e a gente tentar resolver isso. Oito horas e cinquenta e dois minutos. Hoje comemora-se o dia de Santo Antônio, a paróquia que leva o nome do santo está em festa e encerra logo mais a noite a trezena de Santo Antônio. Ontem o padre Antônio esteve aqui na Onda Oeste FM e deixou uma mensagem sobre a comemoração. Vamos ouvir. Eu falo agora com o padre Antônio, o padre Antônio, bom dia, hoje treze de junho, dia de Santo Antônio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente sobre o Santo Antônio. Bom dia. Bom dia, Roseli, bom dia aos ouvintes da rádio Onda Oeste. Hoje é dia de Santo Antônio, nós comemoramos o dia desse santo tão querido, conhecido no mundo inteiro e que foi o primeiro professor de teologia da igreja católica. Então foi um cara importante e viveu no século 12, século 13 e primeiro foi padre agostiniano, depois que ele se tornou padre franciscano, virou frade franciscano. Era um grande pregador, tanto que lá em Pádua, onde ele morreu, porque ele foi natural de Lisboa, em Portugal, e morreu em Pádua, na Itália. A gente vai visitar a basílica de Santo Antônio e lá tem a língua dele até hoje. Quer dizer, pra dizer que ele foi um grande pregador, né? Que a língua de carne, ela logo se desfaz. Mas a língua dele tá lá até hoje, a gente não sabe por quê que aconteceu, né? A língua e o queixo, os ossos do queixo estão lá na basílica de Pádua. E nós honramos muito Santo Antônio, justamente por isso, porque ele foi um grande pregador, muito compromisso com os pobres e porque ele é o santo casamenteiro, na cabeça do povo, né? É o santo que ajuda aquelas que querem se casar a conseguir o marido. Mas eu acho que isso é mais é lenda, né? É preciso que as pessoas se preparem bem pra casar. Primeiro procurando namorado, saindo pra rua pra namorar, porque senão não vai, não vai, se ficar em casa, não vai, Santo Antônio não vai te ajudar a arrumar marido, né? Nós temos aqui a paróquia Santo Antônio em Piuí, nós teremos missa hoje às dezenove horas e depois barraquinhas com comidas típicas. Todos estão convidados a participar conosco e que Santo Antônio interceda a Jesus por nós. esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e cinco minutos. Roseli, hoje é treze de junho. É o dia de Santo Antônio. Que ele nos proteja. Isso mesmo. É, nós havíamos anunciado no início que falaremos aqui no Jornal da Onda sobre a Associação Comercial de Piuí. Nosso tempo se esgotou e nós vamos falar sobre a promoção, a realização da promoção do Dia dos Namorados da Associação Comercial de Piuí no no Jornal de Amanhã. E eu quero aqui na rede tá com a gente, Roseli, a Devailza Fátima, um ótimo dia pra você também, Devailza. A Flaviane Cristina, bom dia, adoro ouvir o Jornal da Onda. Por favor, poderia falar sobre a Previdência Social, se vai ter alguma mudança pelo o governo? Obrigada, bom dia, ok? Flaviane, vamos procurar fazer uma matéria sobre isso. Quem tá com a gente lá em Trindade, Roseli, em Goiás? É o Lazim Martins. Lazim tá correndo lá o trecho em Goiás lá. Um abraço pra você, Lazim, muito obrigado. O Milton César, tá? Bom dia, que Deus abençoe a todos, Jonathan Tavares, Roseli, eh Edgar, hoje é aniversário da Marlourdes, né? Faria, mande um abraço pra ela, está tratando em repouso e descanso na ponta do sol. Um abraço, Marlu, parabéns aí pelo aniversário e também a participação da Grazi aí, né, Roseli? Tá acompanhando aí? Grazi, sim. Ela diz aí que poucas pessoas têm consciência sobre onde jogar o lixo, depois reclamam e é verdade. Eu quero mandar um abraço também pro grande locutor eh Alessandro Coutinho, lá no bairro Nova Brasília, eh me mandou uma mensagem hoje dizendo, Edgar, tô sempre ouvindo o Jornal da Onda. Alessandro, um abraço pra você, muito obrigado pela sua companhia. Vamos nessa? Vamos sim. Bom dia, Sancler, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Sancler, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes. Tá certo, eu quero aproveitar que amanhã nós vamos trazer a matéria também sobre o almoço beneficente em prol do Arthur, o jovem Arthur Terra, que tá precisando ainda de levantar recursos financeiros para custear o seu tratamento e nós conversamos com a Nieza, com Irlei, com Adalto, eh conversamos com o próprio Arthur e vamos trazer essa matéria amanhã aqui no Jornal da Onda que o almoço será nesse domingo agora, né? Isso mesmo. Nesse domingo, dia dezesseis. Mas em Cana, rural? Isso, tem muitas atrações, vamos falar disso amanhã. Gente, um abraço, uma excelente e abençoada quinta-feira pra todos nós, a gente se fala amanhã, sexta-feira, às oito e meia da amanhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.